e aí galera tv legal mostrar para vocês aqui no interior de ceará paulo e sério para cajus e é a rotina que ainda a produção de na colheita do caju é um calor de mais de 40 graus é uma planta incrível cajueiro estou mostrando um pouco da criação das galinhas né aqui as galinhas de pinto quem cria galinha nunca deixa de criar o cajueiro os cajus aí no chão um pouco da rotina aqui da a gente aqui ó na colheita do caju é mais galinha e olha aqui pessoal coisa mais linda passa seis meses em chuva e a planta mais verde mais bonita que ainda produz o fruto e o cajueiro e para cajus paulo e sério a ceará e olha aí ó o presente graviola e aqui galera aqui é um pouco do que a sozinha de peixe e aí é uma pressãozinha de peixe um pouco limitando o sisteminha da hidrafa né com cultura de banana ao lado o pessoal aqui na rotina do da colheita do caju da castanha e do caju né o que a vozinha tem 106 anos pessoal sem duvidar uma das mais velhas no brasil 106 anos esse ano vai fazer 107 a criaçãozinha de porcos aqui é a rotina do interior do ceará a plantaçãozinha de bananeira aqui no paulo e sério plantação e a criação de ovelhas aqui a casa da minha irmã Pra vocês conhecerem aqui Um pouquinho da policia Um pacajus Um calor de mar de 40 graus Pessoal aqui Um cajueiro próprio Um cajus Castanha também Olha aí a folha de castanha Galera aí de castanha É assim pessoal Aqui no Ceará No interior A mais de 40 graus Muito quente Um pânico incrível Cadê ele 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 E é meu pai Meu pai Aí galera Tem Peruzinho Aqui ó Tá sim Cadê ele Será O cara vai criando Apesar de ser um ano Cerco de março De seis meses Vai chover Chover lá pra Pra janeiro Nós estamos em outubro Sem um pingo d'água Só com a produção de castanha e cajueira E algumas culturas Bananeiro Criaçãozinha de porco Aí essas bananeiras são irrigadas Não produz bananeiras não Os coquetes também aqui é tudo irrigado A água aqui é totalmente salubro Não dá pra beber Só dá pra fazer com tudo De nas plantas A água aqui é bebida Que é É da chuva Sistema Aqui é a rosinha 106 anos Vai fazer 107 anos E aí ó Aqui é o começo da produção Começando agora Olha o tanto Em pleno Sertão do Ceará Quem conhece a história do Ceará Sabe por que O Ceará tem esse nome Porque é comparado ao deserto do Ceará Valeu pessoal Galera gostou do vídeo Assistiu o vídeo completo Dá uma força aí Se inscreve no canal Pra ver mais vídeos de Pauliceia Pacajú E de outros lugares legais Valeu Muito obrigado pessoal E até o próximo vídeo E tamo junto Valeu Tchau